Instituto Nacional Mão de Obra e a Competência, ato regula Centro de Formação Rússia Nacional no Internacional e Timor-Leste. Diretora do Instituto Nacional Mão de Obra, Índimo, Isabel Fernandes de Lima e Renek Narfatins, esta ferenda relata Índimo não serve a uma discussão, ou de reconova a cidadão liberaisistas à empresa, mas é uma atividade, além do Centro de Formação, diretor do Instituto Nacional Mão de Obra e a Competência, ato regula Centro de Formação Rússia Nacional no Internacional e Timor-Leste. Para acreditar o Centro de Formação Rússia Nacional no Centro de Formação Rússia Nacional no Centro de Formação Rússia Nacional, que foi em 25 anos acreditado, já era o número de grants, mas não era a quantidade, mas a qualidade do Centro de Formação Rússia Nacional no Centro de Formação Rússia Nacional no Centro de Formação Rússia Nacional. Instituto Mão de Obra é a Setor Armistração, Finanças, Contabilidade, Turismo, Hotelaria, Agricultura, Auto Mecânico, Construção Geral, Céftec no Mósba Conava Marítima. O centro de formação é o CIRAMAC, áreas do INDEMONEM, e a área CIRAMAC, setor CIRAMAC, ORAGNEM, concentra CIRAMAC, qualificações CIRAMAC prepara RENEM. Qualificações CIRAMAC prepara RENEM, qualificações CIRAMAC, baseia mais para prioridades nacionais. Enquanto o CIRAMAC, o centro de formação tem que preencher critérios suci índimo, a nação tem que errar, fatem, não com licença e facilidades, não com qualidade e recurso humano. E nestas horas, domingos de Deus, barra RTL.